Música Ora boas pessoal MPa Neves com uma novidade deste ano nada mais nada menos que esta bela 125 que já se está a queixar como estou a afastar dela Yama XMAX 125 com a nova versão recém lançada deixe-me só aproximar aqui dela ora como já dá para ver mais uma versão com a Smart Key tal como a XMAX 300 e a TMAX 530 ora bem eu saí tanto do stand há pouco e vejo realmente a moto tem o design a lembrar as irmãs mais velhas obviamente a inspiração é a mesma XMAX 300 XMAX 400 assim como se anda nela portanto eu já conheço um motor este motor já tem algum tempo mas está agora com a norma Euro 4 vejam-no aqui isto é um Minarelli obviamente a Minarelli é uma marca Yamaha que eu já conheci da minha X-City quando tive 125 portanto aquela irmã da XMAX com roda alta aqui com a norma Euro 4 diferenças para já no desempenho nenhum não se nota eu não noto nada assim a desenvolver para mim está igual desenvolve bem na mesma primeiras impressões pá que mota porreira a sério que mota porreira eu deixo aqui pá fica na dúvida qual a melhor 125 esta ou a Forza pá meus amigos em alguns aspectos ganha esta a Forza provavelmente pode ser que ganhe no motor mais talvez económico não sei não sei mesmo é pá a nível de top speeds pá maniabilidade esta mota curva que é um espetáculo graças a uns bons pneus Michelin City Grip pá eu deitei-me ali um bocadinho isto quase que dá para curvar melhor do que a minha 400 quase pelo menos os pneus são bem melhores pá mas que espetáculo a mota trava bem esta sim isto não é como a XMAX 300 que eu não gostei dos travões eu e muitos outros todas as pessoas que a testaram estes travões sim aparentemente são aqui os mesmos não temos aqui maneta ajustável e ela está para aqui a reclamar já desliguei já passo a explicar aqui portanto estava eu a dizer não temos manetes reguláveis mas o sistema de travões aqui trava muito bem portanto temos aqui a bomba dupla de travão ok como eu referi bons pneus Michelin City Grip dá para ver aqui bem as mesmas medidas que a outra tinha portanto isto é um 120 à frente e um 140 atrás portanto jante 15 à frente 14 atrás e agora vou só confirmar a ver se exatamente é um 140-70-14 pá o escape como podem ver pá é igual às versões mais antigas isto aqui tem agora outra textura e um acabamento pá maciozinho correiro vejam lá dentro do motor portanto os apoios tudo aqui à mão de semear portanto aqui pá peseiras este cinzento é muito giro portanto iluminação full LED portanto eu já vou ligar aqui a iluminação aqui tenho que agradecer ao meu amigo João Paiva portanto da MJ Paiva pela disponibilidade da da scooter pá vejam o arranjo portanto isto agora a tampa do motor está um pouco diferente a caixa de filtro de ar é exatamente igual aos outros motores mais antigos agora temos ali entrada de ar para o filtro aqui um pouco diferente do para já falei aqui da parte do arranjo aqui da zona do variador vamos aqui à posição de condução muita gente pergunta tanto eu tenho 1,80 vejam como é que eu venho aqui sentado muito bem encosto aqui atrás consigo pôr os pés ainda aqui nesta posição ou aqui em baixo não sei se dá para ver de um lado ou do outro proteção aerodinâmica impecável mata reformas ora bem proteção aerodinâmica eu acho que este vidro é ajustável sim acho que sim mas é com chaves pá mas de qualquer maneira para a minha posição aqui está espetáculo portanto os espelhos com preço a função simples tal como as outras X-Max para pôr a trabalhar portanto aqui neste comando portanto para baixo de resto temos aqui vamos já agora ligar portanto isto smart key aqui na mão portanto tem que estar dentro do raio da ação da moto aqui dá para abrir por exemplo este porta luvas ali enorme com ligação disqueira este fechado fiz aqui uma coisa que não deveria carregar aqui no zoom portanto e aqui temos o outro porta luvas sem chave aqui para abrir o banco aqui para abrir aquela portinhola aqui ligamos a ignição onde temos este belo startup espetáculo vejam bem aqui deste lado temos o comando do computador de bordo onde podemos alterar entre as várias funções que ele tem a bateria isto é controle de tração esta scooter traz controle de tração desligável isto é o consumo isto era a média que eu vim a fazer eu por acaso fiz reset mas isto apanha subidas e até exagerei ali um bocadito é normal que faça isto portanto vamos a trabalhar obviamente temos de estar aqui a pressionar o travão iluminação full head portanto aqui a buzina piscas já agora só para ter uma ideia vejam esta iluminação espetáculo muito bonita desligamos aqui e vamos abrir o banco ora bem o banco tem uma textura muito boa gosto bastante sim senhor bem acabado eu fico aqui encaixado neste apoio lombar portanto isto aqui parece tem aqui dois tipos de tecido parece mas gosto gosto bastante isto não escorrega finalmente o banco segura-se sozinho ok vejam o espaço que isto tem continua a ser espetacular dois capacetes integrais cabem aqui portanto isto é a promessa da marca comprida aqui é que temos aqui este acabamentozinho podia estar aqui no resto ok aqui falta só a iluminação portanto aqui é só um pequeno detalhe a faltar ok pá de resto temos aqui as ferramentazinhas aqui em cima o banco a segurar sozinho o cabo pá continua a ser uma 125 bastante interessante ora eu aqui estou a tentar ligar aqui aqui ligamos a ignição aqui ligamos ah era isto que eu queria depósito de combustível pá e pronto daqui está tudo uma 125 bastante completa pá cara isto anda na casa dos 5000€ chave na mão pá é caro para quem não possa ou não queira tirar a carta pá tem aqui uma moto uma scooter que dá para tudo dá sim senhor isto faz viagens dentro do seu ritmo 90 100 110 pá faz sim senhor está bonita está bem acabada continua a ser pá um bom produto está sim senhor pá aqui não sei até que ponto a Forza se irá sobrepor esta esta máquina não a nível de motor porque elas a nível de motor são muito equivalentes e a Forza gasta menos de certeza absoluta pá mas de resto não sei não não sei não de resto venho odiar a escolha portanto que não sei não não sei não não sei não Amém. 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 Ok pessoal, veredito final aqui do test drive da nova XMAX 725 de 2017. Uau! Este é a minha palavra final. A suspensão, para mim, se calhar devia estar um pouco mais dura. É bom aqui nas voltinhas, mas a partir de uma certa velocidade, nota-se que fica bacia demais, mas a suspensão é boa. Como ela dá para regular, impecável. Velocidade, não sei se ainda não viu o vídeo, como é que ficou. Ela em reta passa ligeiramente dos 120, aliás cerca de 8500 a 9000. Fez uma média de 3.6. Ok, só para deixar passar aqui o caminhão. A fundo, portanto, repararam que eu fiz aqui a A16, aqui em Cascais, está a vento. Ela passa dos 120 em reta, ok? E estamos a afilar de uma unidade com 400km. Não entra em redline. E passou um bocadinho dos 130 ali a descer, obviamente, onde tocou nas 10.000, que é o redline. Epá, excelente! Excelente mesmo! E estamos a 125. A média agora está a baixar, portanto assim que eu deixei de puxar por ela já vai em 3.4. E faz menos, obviamente. Eu é que estou em teste, estou a puxar por ela. Bons travões, mais uma vez refiro. Este assim trava bem. A uma certa velocidade, para a minha altura, o vidro devia estar noutra posição. Ok? Noto aqui um bocado de trepidação na zona de cima do capacete. Epá, de resto, impecável. Maneável, segura, confortável, robusta. Não sei não. A Forza que se cuide. Não sei não. Ok pessoal? Fui! 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 Fui!